Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e muito importante. Inclusive, é ela que define a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então, já deixa aí o seu comentário, o seu like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se. Vocês serão também muito bem-vindos por lá. E vamos ver qual é a mensagem para vocês para essa semana, virgem. Já me conta aí nos comentários como você está se sentindo nesse mês de dezembro, nesse final de ano, certo? Quais são seus planos para o ano que vem, suas metas? Também gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários sobre a dinâmica de postagem. Se vocês preferem que continue assim, por ordem de interação, ou se vocês preferem que eu fixe os dias de acordo com o elemento, ou seja, na quinta um elemento, na sexta um outro elemento, por exemplo, na quinta terra. Não estou falando que vai ser assim, provavelmente vou fazer um sorteio, se a gente mudar o método, né? Ou se eu coloco aí um sorteio, por exemplo, na quinta um elemento, na sexta outra, no sábado outra, no domingo outra. Mas aí fica por elemento, ou se vocês preferem assim por interação. Já deixem aqui também nos comentários, certo? E vamos ver qual é a mensagem para vocês hoje, virginianos. Vamos lá? Eita, calma, Glória. Calma, o Deque quer falar, hein? O Tarô quer falar com o Virgem, hein? Vamos lá. O que mais para a Virgem? O que mais não, né? O que temos para a Virgem? Para esta semana. A sacerdotisa com a Lua. Isso daqui é um poder intuitivo, um poder mediúnico. Novamente, gente. Olha, são várias das leituras recentes que a gente fez, fizemos aqui para a Virgem, que tem essa coisa da espiritualidade tão presente, tão marcante aqui, falando sobre a sua mediunidade, falando sobre o seu poder espiritual, sobre, de repente, a sua missão espiritual. Então, Virgem, vocês são terapeutas, vocês são bruxos, vocês são magos, sacerdotisas. Que tem esse poder de trabalhar e que tem... É como se a espiritualidade regesse muito mais a vida de vocês do que vocês imaginam, né? Mas é o poder da própria espiritualidade, do próprio eu superior. Perceba que aqui nós temos uma sacerdotisa com a Lua. Só que, claramente, são virginianos sendo chamados a assumirem a missão espiritual, a desenvolverem os seus potenciais mediúnicos, seus potenciais intuitivos, sensitivos, até como forma de auto-proteção. Então, se eu tenho essa energia que é inata a mim, eu preciso desenvolvê-la até para que eu aprenda a me proteger. Porque a energia está ali, independente de eu desenvolver ou não, ela está ali. A diferença é que, quando eu desenvolvo, eu sei canalizar ela de uma forma a construir um caminho e não a criar obstáculos. Entende, virgem? Então, vai estudar aí sobre, de repente, reiki, sobre florais, sobre, de repente, tarô, fitoterapia. O que é que, sei lá, runas, o que é que você se identifica? Cromoterapia, cristaloterapia, o que é? Mas aqui, são virginianos, de fato, mergulhados na espiritualidade. Mergulhados e envoltos por essa força da magia. Essa força da fé. Essa força do oculto. Essa força da vida de verdade. Da vida real. Da vida... Porque eu, estou falando assim, porque eu considero a vida real o mundo espiritual. Eu considero que a... Aqui é só uma ilusão. A terra é só uma ilusão. Então, assim, o que verdadeiramente somos está lá. Quando a gente dorme, a gente vive. Quando a gente acorda, a gente está sonhando. Eu penso assim. Então, virgem, vocês aqui realmente com muita proteção, obviamente. Vocês podem sentir os mentores de vocês mais perto do que nunca ao longo dessa semana. Vocês podem ter sonhos importantes ao longo dessa semana. Vocês podem ter vivências espirituais muito importantes e significativas. Faça aqui no meu canal ter um café para os pretos velhos. Tenha oração que você pode fazer durante uma semana de São Jorge. Tem a oração dos arcanjos, dos raios de poder. Então, façam essas orações. Tire ao longo dessa semana um tempo para você conectar. Porque você vai receber aqui importantes direcionamentos, tá, virgem? Vamos ver o que mais. E é impressionante como nas últimas leituras tem saído essa energia para virgem. De contato espiritual, da força espiritual, né? Mais uma para virgem, por favor. Sete de paus. Essa é uma carta que eu também acho linda. Por quê? Porque em uma das explicações, umas frases... Porque quando eu estudo o tarot, eu vou guardando frases que exemplificam as cartas para mim. Porque para mim a forma de ler o tarot é mais fácil, assim. Então, eu gosto de associar as cartas com o acontecimento, ou com uma frase específica, ou com uma música, sabe? Então, isso vai amplificando o poder das cartas na minha leitura. Então, um dos significados dessa carta aqui, fala assim, não importa o quão difícil pareça, é Deus que está ao seu lado. E é Ele que vai te levar até a linha de chegada. Então, assim, não importa quem se levante contra você. Não importa quantos obstáculos você tem que ultrapassar. Saiba que do teu lado, a força que te impulsiona está além dos obstáculos dessas pessoas. Então, não há, basicamente, não há virgem quem possa te parar. A não ser que você se permita desistir. A não ser que você se permita influenciar. Porque, perceba, você está à frente. A espiritualidade, ela vem impulsionando. Mas é uma carta que fala de conquista. É uma carta que fala de dominar novos territórios. De defender o que você acredita. De mostrar do que você é capaz. De ir à luta. Porque a vitória é certa. Aqui, perceba que no fundo, nós saímos com o seis de copas. E o oito de espadas. Então, aqui, muitos virginianos com questões familiares que estão... Questões kármicas, tá? Questões kármicas familiares sendo resolvidas mesmo. Então, de repente, eu trago da infância um padrão de medo. Um padrão de não merecimento. Um padrão de relações desequilibradas. Afetivas. Um padrão de escassez. Então, tudo isso, através dessa busca espiritual minha... Está sendo aqui transmutado. Quebrado. É como se eu estivesse realmente rompendo uma roda kármica, virgem. Chegou o momento de você romper uma roda kármica. Que está muito associada aos seus familiares. Ou a experiências passadas. Que criavam e traziam pra você esse sentimento de estar preso. Embora você não estava. Mas você acreditava estar. Então, isso aqui tudo está sendo trabalhado. Já há um bom tempo. Porque olha as leituras passadas. Olha quantas leituras falamos sobre isso, né, virgem? Vamos ver o que mais. O que mais para o signo de virgem? O mestre. O mestre com a sacerdotisa. Eu estou falando, virgem. Eu estou falando. E aqui embaixo tem o quê? Os amantes. Olha só. O poder do livre-arbítrio. O poder das escolhas. As coisas destinadas. Mas olha isso daqui. A sacerdotisa com o mestre, cara. O mestre é o que canaliza. É o que está no controle. Olha como ele se mescla com a lua. E aqui nós viemos. A sacerdotisa com a lua. E aqui o mestre também, certa forma, com a lua. Mas aqui ele já está mesclado. É como se ele e a espiritualidade fossem uma coisa só. De tamanho a conexão que é. De tamanho o poder, né, dessa união, desse comprometimento. E uma pessoa que sabe onde vai chegar. Que sabe o que quer. Uma pessoa que, assim, não teme o futuro. Porque ele conduz o futuro. Ele conduz a própria vida. Então ele não tem o que temer. Ele confia nas pessoas que estão com ele. Ele confia nos espíritos que regem sobre ele. Ele confia nos mentores, no anjo da guarda. Ele confia na força que tem. Ele vai sem medo de ser feliz. Então quando eu sei que eu estou, dia após dia, cocriando o meu futuro. Eu não tenho o que temer. Eu tenho o que vigiar. Eu tenho o que conscientemente cocriar. Plantar, né, basicamente. Mas novamente, perceba, outra carta que fala de intuição. Mas aqui já traz o mestre. A sacerdotisa é aprendiz, né. O mestre não. O mestre já tem aquela coisa de eu sou. Sabe aquela frase? Quando eu conheço Deus, eu saio da fé. E entro no saber. Então eu não preciso acreditar que Deus existe. Eu sei que ele existe. Porque eu vivenciei o que é Deus. Eu vivenciei o que é a espiritualidade. Então não é uma questão de que eu acredito. Eu sei. Eu vivi. Eu tive contato. O que mais para a Virgem? Ô Glória! Ô Criador! Quando eu olhei para o fundo do deck, eu achei que fosse a carta do Criador. E eram os amantes. Mas a energia do Criador já estava ali, querendo se manifestar. Porque olha só. É a energia de Deus. É a energia crística. É o poder pessoal. É o magnetismo. É a energia primaz. Que tudo cria. Que tudo anima. Que tudo dá vida. É a força criadora. Então se envolva aí na energia crística. Aqui no meu canal tem a meditação para poder pessoal. Faça a meditação para poder pessoal. E aqui nós temos a carta da integração. Que é a carta da temperança. Que fala... Olha como é linda a carta da temperança nesse oráculo do hoje. Que mostra a união das forças masculina e feminina. A união do racional com o intuitivo. O equilíbrio entre os dois polos de uma mesma força. De um mesmo sentimento. De uma mesma crença. É uma carta que fala... A temperança é a carta do alquimista. Certo? De pouco a pouco eu vou alcançando meus objetivos. É uma carta de grande sabedoria. É uma carta de grande... Alinhamento. Também. E aqui no fundo nós temos o forasteiro. Que é a carta dos cinco de ouros. Perceba que é a carta da crise. Nós temos um seis de copas com a carta dos cinco de ouros. Lembra que eu te falei? Questões aqui... Familiários ao do seu passado. Que traziam essa sensação de estar preso. Mas você não estava. Perceba como é a ilustração dessa carta. É uma pessoa que está de frente de um portão. E que sente que tem um bloqueio. Mas o cadeado está aberto. Olha só. O cadeado está aberto. A corrente está solta. Basta que ela mesmo, através das atitudes... Abre esse portão e vá. Então aqui... Representa muito aquilo que eu estava falando para vocês. Né? Virgem. Vamos ver o que mais? O que mais para o signo de virgem? O que mais para o signo de virgem? O que mais para o signo de virgem? Oi, erofante. Opa, 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 opa. O imperador. E o dois de paus. No fundo nós temos os amantes novamente. Olha que linda a carta dos amantes desse oráculo. Ela vem com um contexto de encontro muito maior, né? De encontros predestinados. De pessoas que estão na linha do nosso destino. Sejam elas amigos. Sejam elas filhos. Sejam elas parceiros afetivos. Né? Encontros que estão programados. Encontros que estão para acontecer. E que vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde, né? Tem um... Não tem aquela coisa? Não lembro exatamente de onde é. Mas tem um ditado que diz que... As pessoas que estão destinadas a se encontrar são ligadas por um fio. E esse fio pode esticar ou retrair. Mas ele nunca é rompido. Ou seja, o encontro acontece. Mais cedo ou mais tarde. Né? Mas aqui na sua energia do presente. Virgem. Caíram duas cartas no chão que eu já vou pegar. Mas aqui na sua energia do presente. Nós temos o criador com o imperador. Então perceba essa energia de construção. Perceba essa energia de ação. Nós temos a lua também. Ou seja, eu preciso enfrentar algumas questões para agir. Eu preciso perder o medo de agir. Fisicamente. De ousar. De arriscar. De ir ali onde não tem nada e construir. Porque o imperador é isso. Ele não... O imperador não segue um caminho pronto. Ele vai lá onde não tem nada e constrói o caminho dele. Constrói a realidade dele. Constrói o que ele quer viver. Né? Então nós temos aqui o dois de paus no seu futuro. Ou seja, mais cedo ou mais tarde esse movimento vai acontecer. Né? O dois de paus muitas vezes é a carta que representa uma pessoa que está esperando o momento certo de agir. Ou as condições perfeitas para agir. Ou enfim. É uma pessoa que se coloca... Ou tem mais de uma opção. Né? Tem mais de um caminho a seguir. Enfim. Né? Mas mais cedo ou mais tarde essa decisão precisa ser tomada. Né? Aqui embaixo no chão caíram a carta. Deixa eu ver. Ah, na verdade temos três cartas. Nós temos novamente a sacerdotisa. Nós temos o as de paus. Né? Aqui realmente o chamado espiritual vem. E vem forte. Vem forte. Esse desenvolvimento precisa acontecer. E aqui nós temos o carro. Controle. Eu vou... Lembra do set de paus? Eu vou e eu chego. E eu alcanço a vitória certa. Eu estou indo com o destino certo. Eu estou no controle de uma situação. Eu estou me movimentando. Sabe? Então virgem. É hora de você ir na direção. Com todas as suas forças. Você ir na direção de algo. Porque é você indo nessa direção de algo. Que vem algo também na sua direção. É como se eu precisasse... Já tem algo se movendo na minha direção. Então eu preciso me mover também. Para que o encontro aconteça. Com a oportunidade. Com a pessoa. Com as circunstâncias. Entende? Certo virgem? Então essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. E até lá.